Eu tô entediada, sabia? Chatíssimo Nada pra fazer Acho que eu vou mexer na bolsa deles Não tem ninguém aqui mesmo Acho que eu vou fuçar Mano de trouxa, deixa a bolsa aqui Ah, eu acho que esse deve ser do Rodrigo, né? O Rodrigo não tem bolsa, Rá É só o casaco É desleixado, né? Não traz bolsa e vem de casa Acorda e vem de casa Deixa eu ver aqui Pelo cheiro Essa bolsa aqui é do Nando, com certeza Nossa, meu Quintas coisas ilícitas Acho que não vai poder mostrar Ah Essa é boa Essa Vamos pra próxima, então Deixa quieto Nossa, meu Que isso? Tem mochilo? Cambota? É essa bolsa aí É isso? Essa é a bolsa do Cambota? Ah, então tá bom Combina com ele, né? Tricô Batom Naftalina Corega Dentadura É, do Cambota mesmo Essa bolsa Cambota? Caramba, que safadinho, hein? Tô presa Tô presa Ó Calma aí Mais um Pelo cheiro É muito cheiro do Thiago Cheiro Cheiro de faculdade Truman Boné 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 Maurício Manieri Outro Para de boné Revendedor de boné Agora Almoça Boa Eu preciso que você saia Vou ter que sair? Por favor Não, mas Tá bom Preciso Não, tudo bem Vamos, não, vamos Não tem problema nenhum Oi Tudo Não, eu tava só Tava só gravando aqui um negocinho Não tem nada não Não tava mexendo em nada Tem seis pessoas da produção aí com você, cara Gravando uma produção grande Como é que é só um negocinho? Não, mas eu já tô sendo retirada aqui, ó Desculpa Fica tranquila Não, não mexe nessas coisas Fica tranquila Gente, vocês deram uma olhada pra ver se tá tudo aí? Fui tão humilhada em toda a minha vida Não vou embora porcaria nenhuma Vou lá no camarim do Rafa Se você tá na bolsa dele Uau Vamos ver Trouxe a cochila O que será que ele tem, hein? Quanta tralha Um diário? Queria que o Boninho me chamasse de volta Ele é muito legal Legal com U Saudades BBB Nossa, mas Será que ele tá fazendo terapia? Nando maconheiro Nossa, que agressivo que o Rafa é Vou guardar esse diário Vou levar pra mim Deve valer uma nota no Léo Dias isso, hein? Nossa, que nojo Deve estar aqui há 70 dias 70 mil anos Ah não, Raquel, de novo? Não Eu errei pra mim, não Já avisei, já avisei? Não, avisei Avisei sim Ah, não avisou Vamos aonde? Por favor, vamos Não, precisa Mas calma aí Vamos conversar Vamos agora Mas toda vez a mesma história Não pode nada E aí, tá gostando dos nossos conteúdos? Então se prepara porque tem muito mais no meio da tua cara É só seguir o arroba commentcentrobr em todas as redes sociais O que a cabeça do Ventura tá fazendo aqui?